Música Há uma obra que Deus quer fazer Obra de santidade e de poder Quem está disposto a se consagrar E a praia de Deus ao trono te arreglar O Espírito de Deus quer a ti Como em um dia, pois no rio da risa Há uma obra a realizar Antes que venha ao fim Desce algo e beijo e enche o coração Verás vitória na revelação Com olhos e poder Deus te ouvirás Já mais vazia a espada voltará O Espírito de Deus quer a ti O velho de amor, pois no rio da risa Há uma obra a realizar Antes que venha ao fim